Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo que coloca aqui no meu canal hoje eu vou estar falando sobre protoboard como que funciona como que você deve usar e eu peço para vocês já meter um like aí no vídeo se inscrever no canal que como sempre vou estar colocando coisa nova pessoal seguinte protoboard é uma coisa super simples e eu vejo muita gente tendo dúvidas sobre isso aqui protoboard é uma placa que que te evita o trabalho de ficar fazendo uma placa toda vez que você vai testar um circuito e eu não vou colocar aqui nenhum circuito complexo ou fazer uma coisa bem simples envolvendo led em um resistor e antes de começar queria explicar o seguinte aqui nós temos as trilhas aqui tem uma trilha aqui tem uma trilha aqui tem uma trilha aqui tem uma trilha as trilhas aqui elas são verticais tanto aqui como aqui e aqui a trilha ela é horizontal então aqui aqui em cima nós temos duas trilhas aqui em cima nós temos duas trilhas como que funciona então eu vou fazer aqui uma experiência vou pegar fazer um circuito bem simples aqui com uma bateria de 9 volts lembrando que o preto é o polo negativo e o vermelho é o polo positivo eu vou usar fontes aqui mas eu pensei melhor usar uma bateria mesmo que fica mais fácil visualizar aqui eu tenho um resistor de 1k então eu estou colocando uma perna desse resistor aqui e outra perna aqui eu vou fazer um vídeo depois para falar sobre o led mas o led assim a gente tem o anodo e o catodo o anodo é o negativo e o catodo é o positivo então e quando você compra um led tem a perna maior é o positivo então você vai ligar o positivo aqui no resistor e o negativo a gente coloca na base pronto então aqui aqui a gente tem aqui a gente tem um detalhe maior sobre o que está acontecendo aqui a corrente ela vem pelo pelo vermelho aqui no vermelho a gente tem uma trilha a corrente ela vem pelo resistor do resistor ela passa para o led e aqui no led ela está na trilha de baixo tá vendo fechando o circuito poderia ligar o led direto aqui sem a necessidade do resistor mas na verdade o resistor é necessário sim para não queimar o led tá certo então você é geralmente pessoal que vai colocar circuito integrado coloca o circuito integrado aqui no meio e você pode colocar já que você tem o positivo aqui você pode colocar um fio puxar um jumper para cá isso vai ter essa outra trilha de baixo vai ter um positivo também assim você não precisa puxar tudo nessa trilha de cima se tem você vai ter outra trilha também o protoboard não tem nenhum mistério é só você sempre lembrar que aqui as trilhas estão na vertical e aqui temos duas trilhas na horizontal e outras duas trilhas aqui também no horizontal beleza pessoal então curte o vídeo aí se inscreve no canal que eu vou estar postando mais coisas valeu valeu Obrigado.